Tinha que contar isso, né? Nossa! Perdeu! 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 Fala, moleques e bonecas! Beleza, Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo! E bom, galera, dessa vez eu trouxe um pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque, gente, vai ser um vídeo super da hora que, no caso, é uma competição! E, gente, a competição de hoje é o seguinte... Ah, meu Deus! Martelinho, martelo e martelão! Nossa! Olha o tamanho desses martelos, cara! Nossa, o que é pesado, né? Sério, gente, olha isso, mano! Martelinho piquititico! É, pra parafuso, né? É, só aquele martelinho... Esse martelo aqui já é o tradicional, E esse martelão, velho, é pra derrubar a árvore? É pra cortar a abóbora! Ó! Meu Deus do céu, velho! E com certeza quebra! Bom, enfim, gente, é esse o vídeo! Então nós vamos ter aqui algumas provas pra gente fazer. E aí, cara, vai ser na sorte, né? Por exemplo, martelão prego, eu acho que é mais fácil esse martelo aqui. Ou aquele ali também. Ou aquele ali. Porque esse aqui já vai ser bem complicado, né? Acho que eu nem consigo... É! Ah, é? Não é tão... É, ele é complicado, mas enfim, gente... Martelão prego, eu acho que todos esses daqui dariam certo. Mas, por exemplo, colocar um quadro na parede, aqueles preguinhos. Esse daqui fica muito assim. Muito assim. Entendeu? Aqui já fica fácil. Agora, por exemplo, quebrar alguma coisa. Eu acho que o martelo gigante, a marreta é melhor. Então, vai ser na sorte mesmo. Eu quero pedir pra você deixar o seu like. 100 mil likes. 100 mil joinhas, tá? Deixa aí o like mesmo. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado, todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá? Lembra também de seguir aqui, ó. Segue, 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 segue aqui nas redes sociais. Pra você ficar sabendo de tudo, ficar ligando em tudo. E é isso. Fechou? Então, vamos lá, galera. Bora começar. Vamos ver qual vai ser o primeiro desafio. Peguei aqui. Imagina se fosse nó. Primeiro desafio. Eu vou ter a cabeça pra falar isso. Vamos ver. E o primeiro desafio é afunde o prego no toco o máximo que der com uma única martelada. Nossa, esse aqui é só pra especialistas, viu? Só tem uma chance. Porque tem que mirar e é tenso. É tenso, gente. Então nós vamos dar um toco de árvore e a gente vai ter que afundar o máximo com uma marretada só, com uma martelada. Fechou? Então, vamos que vamos. Agora a gente vai ver quem que vai com o martelinho. Martelinho, martelinho, martelão. Vamos lá. Pegou? Ai, calma, eu peguei desse. Quero martelão, quero martelão. Peguei, peguei, peguei. Eu quero martelão também, velho. Ah, mano, parece sacanagem com a minha cara. Ah, João Vitor, vai ser esse. E? Beleza. Dois, três e... Dois, três e... Martelão! Yes! Martelinho. Martelinho também. Martelinho, martelinho. Martel. Nossa, que legal. Nossa, velho. Então eu sou o único com martelão. Se deu bem. Fechou. Então, vamos que vamos, galera. Bora pra prova. Vamos lá, então, gente. Bora começar. Nós temos aqui, ó, todos os tocos. Preparado. E agora, nós vamos ver quem vai se dar melhor. Eu tô com a minha marreta aqui na mão. Nossa, Pedro. Nossa. Ele levantou assim pra trás. Martelão. Esse martelão aqui na minha mão, não sei se é coisa boa, não. Perigoso, vai. Ok, então, vamos começar com o martelinho. Martelinho ali. Virgínia vai começar. Cuidado, tá? Amiga, você já martelou alguma vez na vida? Ah. Você já martelou alguma vez na vida? Já, e foi ruim. Mas eu tenho uma pergunta. Se caso eu errar, a mira tem outra chance. Você tem outra chance. É só se acertar o prego. Ai, que bom. Agora tem que cortar o prego. Vamos lá. Dois, três e... Eu errei. Nem o segundoiro estivesse ali. Nem o segundoiro estivesse ali. Nem encostou no prego. Nem encostou. Vai, amiga. Mostra. Dois, três e... Nossa, velho. Não, velho, velho. Esse negócio é muito fraco. É, então... É o martelinho. É. É o martelinho. Vamos lá, João Vitor. Agora, João. João Vitor. Cuidado, hein? Vamos lá. Fica rindo de mim. Um, dois, três e... Ui! Não é fácil, gente. Olha lá. Olha aí. Nossa! Eee! Que inverno! Uhul! João Vitor. A galera foi péssima. Não, me dá uma chance aqui, peraí. Vitor, olha o dedo. Olha lá. Olha o dedo, João. E... Um, dois, três e... Tá, já foi, já foi. Eu fui melhor que você. Foi nada. Olha aquilo. Já foi. Ó, os martelinhos mandaram mal, hein, velho. Os martelinhos mandaram mal. Os martelinhos mandaram mal. Martelinhos mandaram mal. Olha isso aqui, gente. O martelinho é essa prova mesmo. O prédio estaria aqui, ó. Fraco. Agora, vamos lá pro martelo, gente. Martelo é já um negócio maior, né? Então, vamos ver, Lays. Já pregou alguma coisa na vida? Já, a palavra de Deus. Nossa senhora. Sem ser a palavra de Deus, alguma outra... Não, mas eu entendo sobre toco. Porque eu sempre tomei. Nossa, mano. Ela tinha que falar isso, né? Tá, vai. Vamos ver se você martela bem esse negócio ou não. Cuidado com a mão. Cuidado com a mão. Tira a mão. É. Olha o talento. Gente, Lays é arquiteta, hein? Vai. Ah, é verdade. Ó, foi. Tem mais uma chance? Tem mais ou menos. É, eu acho que eu fui muito precisa, mas falta... Tem mais uma força. Tá, então, enfim, já foi. Não tem mais. É, eu acho que não tem, porque eles bateram... Se bem que eles bateram algumas vezes, né? Eu bati uma vez. Não, eu bati só. Não, mas eu não gosto de roubar. Vai, pode ir próximo. Então, Ana Moscone, agora é hora. Ferrou, agora o prego vai sair pulando. Ana Moscone falou que na família dela, a galera manda bem nessa parada. Não parada, não quer dizer que eu tenha que saber martelar. Mas tá no DNA, então, vamos lá. Um, dois, três e... Meu Deus! Eu falei que ia pular, mas eu acho que não tá muito certo. Vai, dá uma martelada aqui, só pra... Aê, foi, 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 foi. Agora vai, gente. Agora vai, vamos ver. Agora a Ana Moscone, hein? Um, dois, três e... Ah, meu Deus! Nossa, velho! Ela bateu, ela bateu muito. Não, ela bateu e ela bateu muito ruim. Ah, que saco, esse toco tá errado. A Ana Moscone vai fazer ela pra assim, ó. Ela faz assim, aí não dá. Uai, ela não tá nem parecendo. Ela pegou o negócio com mão de alface. É? Bom, ok. Eu acho que eu não tô muito forte hoje. Agora é o martelo. Chá agora mesmo. Ô, Pes, sério mesmo, você tinha que representar agora, porque esse martelão aqui, meu filho... Não, não tem como eu errar. É, depende da coordenação da pessoa. Eu quero só ver ele falando de todo mundo. É. Ele com um negócio maior. E cuidar do chão também, porque às vezes ele acerta o chão e quebra o chão. Eu acho que ele vai quebrar a madeira. Vamos lá. É um. É dois. A madeira, não é o prego ou o chão. É três. E... Pedro, Pedro. Ai! O cara errou. Ele conseguiu errar. Nossa, Pedro. Ele conseguiu errar. Tá aqui. Não é possível isso. Eu errei o prego, mano. Viu? Era impossível isso acontecer, eu errei. Eu tô falando de mim. Não, mas vai lá, eu errei o prego. Então vai. Deixa eu colocar aqui. Nossa, velho. Tá, agora vai, agora vai, agora vai. Nossa. Sença aí. Calma, calma, calma. Um. Dois. Três. E... Eu errei de novo. Nossa, o cara é muito ruim. Nossa, mas olha isso que tá fazendo. Ah, mas tá aqui o dinheiro, então. Nossa, eu quero macetar, mas... Olha isso aqui, mano. Tá. Vai, agora vai, agora vai. Dois, três. E... Ah, gente. Nossa, o Pedro eliminado, aí. Ah, mano, mas tá difícil o negócio. O negócio não vai, mano. Mas deram o prego. Não vai, não. Imagina se a gente tiver martelinho. Não, martelinho acertar. O cara tá assim. Dois, três. E... Ah, o Deus. Ele não acerta o meio, cara. Olha as marcas do... Da Mareta. Pedro. Você vai fazer cinco. Vai, agora vai, agora vai. É difícil, Martão. Vai. É difícil. Aê, faz assim, ó. Vai. Nossa, velho. Valeu. Nossa, mano. Olha isso. Quase entrou. E vai. Nossa senhora. É bom esse negócio, velho. É, empolgou agora. Nossa, eu vou comprar uma marreta dessa. Tá, mas de qualquer forma, isso aqui foi o meu martelão, tá? Então, mostra aí cada um o seu. Ah, nem tem graça. Virgínia, martelinho. Martelinho. Não fui tão mal. João, martelinho. Não fui mal. Laís com martelo. E Ana Moscone com martelo. Martelão. Bom, ok. Agora, gente, vocês viram que o martelão foi melhor nessa rodada, né? Então, agora vamos pra segunda rodada. Vamos ver qual que vai ser a próxima. Vamos lá. Vamos ver aqui qual que vai ser o próximo desafio. E... Tadadadã. Ai, ai, ai. Coloque um quadro na parede. Então, agora a gente vai ter que colocar um quadro na parede. E agora, quem tirasse martelinho ia bem. Tomara que eu não tire martelão, senão vou quebrar a parede. Certo. Nossa senhora. Então, vai lá. Pegou? Não vi. Um, dois, três e... Martelinho. Nossa, nossa. Todo mundo? Eu tirei martelo. Três martelinhos, velho. Três martelinhos, martelão e martelo. Tá bom, tá bom. Martelo é uma pinta. É. Bom, ok, gente. Então, agora nós vamos tentar colocar um quadro na parede. Então, vamos lá. Bom, gente. Vamos lá, então. Bora começar. O quadro que a gente vai ter que pendurar é este quadro aqui, ó. Ah, não tinha um quadro maior. É, um quadro grande. Esse tá fácil. Esse tá de boa. Tem que ser bom, por aí. Isso não cai quadro. Quem fez esse desenho aqui, essa pintura, foi a Raquel, uma inscrita aí do canal. Valeu. Top demais, né? E vamos lá. Então, eu vou ser o primeiro, que eu tô com o martelinho. Depois de mim vai a Laís e a Ana. E tipo assim, né? E depois, martelo, Virgínia e martelão, Joãozão. Deixando claro que pra pendurar o quadro não tem que ir até o final, né? Exato. Não tem lugar pra o final. Senão não tem espaço pro quadro. Então, vamos lá, hein? Um, dois, três. É, tem esse aqui. É uma batida só. Ou serviço. Eu vou tirar. Você faz o movimento contrário. Joga o martelo pra parede. Nossa, eu derrubo a parede. Tá saindo. É que ele tá com um, ele tá com... Nossa, pera. Nossa, pera. Tá aqui. Caiu tudo em você. Tira um zizo. Tirei um zizo da parede. Mas, ok. Vamos lá, então, agora. E... É agora. Três, dois, um e... Nossa, o cara é um profissa, mano. Não é. Posso ser... Ele fez ela. Nossa, pera, você é emocionante. Ele mesmo é do buraco, não pode. Nossa, o cara tá aumentando o buraco. Calma aí, calma aí, calma aí, vai. O cara tá aumentando o buraco na parede. Caraca, eu já posso ser uma maria de aluguel, velho. É. Vamos lá. Sete horas pra instalar o quadro. Vai, forte. Três, quatro anos depois... É, tinha que contar isso, né? Nossa. Perdeu. Nossa, perdeu. Perdeu, ó. Perdeu a chance, eu acho, né? Ai, meu Deus, eu ia ter que contratar alguém. Tchau. Se você pode ser marido de aluguel, eu ia cadar as... A casa... Mas não vai tentar aqui, vai. Nossa, cara, vai estragar a parede pra todo mundo. É que essa parede é difícil. Ela tem uma particularidade. Bom, eu acho que assim tá bom. O quadro vai ficar 3D, velho. O quadro vai ficar 3D. Ah. Eita. Desclassificado. Ai, eu desclassifiquei. Bom, vamos lá então, vamos ver se Ana Moscone vai conseguir. Tá? É que realmente é uma pressão. É uma pressão. É isso que a gente fez a parede. A gente fez três buracos. Ó, vamos lá agora, Ana Moscone sua vez. Meu Deus. Você é martelinho, tá? E você tem um prego também pra você, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho medo de coisar meu dedo. Ai, meu Deus. 2, 3 e... Nossa, ela que é melhor pro Pedro. Nossa, ela tá agilhada. Ela tá rápida. Só que não tá entrando o prego. Pedro, fica não falando não, Pedro. Tá entrando o prego. Não tá, né? Não. Parece. Eu tô falando que é um problema à parede. O problema é a parede, porque... Inclusive, aquele prego que tava aqui tinha uma bucha nele. É porque eu acho que usaram para furadeiro. Mas vamos lá. Parece... Hoje é ruim de menino que fez isso. Gente, eu acho que agora... Ixi, tá assunto, né? Mas aqui, eu vou só mais um pouquinho. É, eu acho que não vai. Nossa, velho. Tenta colocar o quadro. Tenta colocar o quadro. Vai cair, velho. Que desastre. É, não, se ficasse ganhando peso. Desastre, sério. Se ficasse ganhando de mim. Mas é o quadro 3D também. Lai! Nossa, é difícil. O que que tá acontecendo, cara? Tá, vamos lá. Agora é a vez da Laís. A Marta é firme. Também. Vamos ver se ela vai conseguir. Vamos ver, gente. Laís agora. E pode começar, arquiteta Laís. Vamos lá. Ai, 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 ai. Gente, eu acho que tá entrando. Ó, tá firme. Batidas firmes. Tá igual para a clareia. Batidas firmes e... Laís tá mandando maior. Precisão, precisão, ó. O problema é você dar uma erradinha lá. Nossa, erradinha. Ele quase levou. Essa erradinha. Quase levou a cabeça do dedo. Ai, é que não pode. Tem que ser muito preciso, gente. Tá entrando. Uia. Mano, tá entrando, hein. Tá reto também, né. E outra coisa. É um prego muito grande esse. Não, pior. Ai, acho que faz sentido. Não é um preguinho de quadro isso aqui. Isso faz sentido. Faz todo sentido. O preguinho é o menor. Ah, mas pra segurar esse quadro tem que ser uns 10 daquele, né. É, então é verdade. Olha o tamanho do quadro do que tava segurando. Não, não. Tem que ser. Não, não. Dá um mesmo. Mas ela tá montando bem, hein. Tá, e ela tá empolgada ali. Ó, vamos ver. Vamos ver. Segura aí pra mim. Vamos ver. Esse quadro é muito pesado. Não vai ser o suficiente. Vai cair. Não aguentou! Nada, durou uns 5 segundos, hein. É, foi melhor. Bom, enfim, até agora ela foi a melhor mesmo entre a Ana Moscone. Agora vamos com a Martela. Ele não conta de bom. A Ana Moscone e eu falei. Eu juro que eu falei. Eu e a Ana Moscone. Mas tá, agora é sua vez, Virginia. Você tá com a Martela. Você tem uma... Você pode ir melhor. Eu vou bem, porque Martela é apropriada pra isso. Então vamos lá, vamos ver. Vamos lá, Virginia. Vamos ver. Agora é a hora, hein. Cuidado com ela. Cuidado com essa unha aí que... E ela passou desastrada, né? E ela foi lá em cima, hein. É, então. Amiga, tá indo. Tá indo. Tá indo. Não se empolga. Não se empolga. Ai. Nossa, eu já tava achando. O que eu vou fazer se a parede é ruim? Meu... Tira o dedo. Meu dedo, velho. Nossa, parede. Nossa, parede. Nossa, tá indo muito bem, amiga. Amiga, eu acho que você conseguiu. Caraca, eu tô sentindo o negócio... Vibrar. X, você tá com a sua fiar demais, eu tô achando. Nossa! Nossa! Você tá com a sua fiar demais, você tá me atrapalhando no meu desenvolvimento. Nossa, você tá indo bem. Você tá indo muito bem. Nossa, outro lugar. Parede. Vai. É que eu achei que aqui não vai caber o... Vai, parede. Vai ser central. Vamos lá, e... Tem que concentrar. É, ela coloca a mão na cabeça e vai. É. Vai. Essa tá doendo a minha mão, do Bartelo. Bartelo. Quer que dê uma força? Não, não, não. Vai lá. Nossa, quase acertou na minha. Meu Deus! O voo do Martelo. Ah, eu desisto. Não dá, é muito difícil. O prego voou. O prego voou. Bom, ok, Virgínia, então... Nossa, eu tô meio fraca. É só de tacinho, ele doa a minha mão já. O martelo aqui também não foi suficiente. Agora, vamos pra última rodada aqui, no caso, é o martelão. Meu Deus. Tá, aqui no caso, é esse. Vai quebra a parede, Virgínia. O martelão. Então, vamos ver, João, Vitor. Esse você vai conseguir. É melhor. Não tem nem... Vitor, vai devagar. Cuidado que se você errar, você não erra seu tempo. Mas é uma só, já empurra o martelo. Eu acho que agora tem que dar forte. Eu acho que a gente desculpa. Caraca, o João conseguiu. Nossa. Cadê o... Nossa, vai, que é isso? Cadê o prego? Mentira, Pedro. Para de saber graças. Mentira, mentira. Para de show. Ai, eu sou muito boa. Vitor, você pode ir errando pra parede. Caraca, não, mas... Ai, ai, ai. Cuidado. É que eu tenho que ir assim, ó. Vai devagar, vai devagar. É, vai devagar com calma. É, com cautela. Só cuidar com o dedo. Ai, eu tô indo também. Eu tô ajudando. Vai. Vitor, olha, vai deixar até as paredes. É, mano, tá vibrando até as paredes. Até as janelas. É o vidro da janela, tá vibrando. Do Vitor. Gente, é que eu acho que esse martelão é o ideal. Nossa. Meu Deus, meu Deus. Vai sair na casa do vizinho. É mesmo, velho. Vai sair lá. Daqui a pouco isso é uma tola lá no vizinho. Mas, ó, tá rachando a parede na lateral ali. Eu acho que agora para. Eu acho que agora para, João. Será? Será que para? Sei não, hein. Eu acho que para. João! Bom joguinho! Bom joguinho, João! Mandou super bem. Quadra 3D. Arrasou. Tem torto aqui, tem torto. Não vai ser absurdo. Nossa, você não pode mexer muito. Fica mexendo muito. Não vai mexer muito, gente. Para mexer, para mexer. Bom, ok. O João Vitor conseguiu. Yeah! Martelão deu certo. Eu achei que esse aqui era o menos possível. Eu também achei. Mas tudo bem, ele conseguiu. Agora vamos para a próxima rodada. Vamos ver então qual é o próximo desafio. Eita, asqueira. Peguei. Vamos ver. Ai, ai, ai. Nossa, gente. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tô sentindo que vai ser difícil esse. Ui, esse é legal. Quem quebra mais um tijolo com uma martelada? Nossa, eu quero martelão. Martelão, certeza. Não, essa martelão vai se dar muito. Eu quero martelão. Eu também não. O martelão se deu bem no que era o martelinho. Isso daí? Tipo... O martelão se deu bem duas vezes, né? É. Na luz, para o martelão. O martelão todo quer martelão. Então, vamos ver agora quem vai com o martelão. Ai, eu quero tirar o martelão. Eu quero martelão. Não vê, Virgínia. Não, eu tô... Peguei. Acabou, não gostei. Esse daqui é martelão, certeza. Eu vou com fé também. Eu sou curiosa, demora muito. Ah, quem vê que eu vou pegar martelinho agora? Já senti o martelinho meu. O tamanho do papel já foi escrito. Olha lá. Martelinho, cara. Sério, isso, mano? Martelinho, martelão. Martelão. Eu tô fazendo show. Martelão. Martelão, mano. Martelão é meu. O que é você? O martelo. O martelo. Martelo. Nossa, velho, a gente pegou martelinho. Nossa, eu mandei muito essa... Bom, ok. Então, vamos pra lá. Bora, tijolão. Fechou? Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, vamos começar. Eu e a Virgínia estamos aqui com o martelinho. Martelinho. Eu posso começar? Ah, pode, vai. Tá, vai, obrigado. Então, vai. Vamos lá. Então, fica desse lado. É que esse tijolo é maior. Então, vai. Um. É uma martelada só. Um. Dois. Sai de perto não. É, então. E... Só forte. Cuidado, cuidado. Cuidado. E vai. Não, por favor, outra chance. Nossa, velho. Que feio. Eu errei a mira. Eu errei a mira. Como que você errou a mira se você quebrou ele? Era pra acertar o meio. Como que você errou a mira se você arrancou a lasca do negócio? Nossa, que horrível, gente. Olha isso. Bom, isso foi o que a Virginia conseguiu quebrar com o martelinho. Fica aqui com os seus resíduos aqui. Nossa. E agora é minha vez, hein? Um, dois, três e... Oh, respeita. Bom, arranquei umas lascas maiores do que a Virginia. Ah, obrigado, então. Mas foi meio podre o meu também, velho. Tá, então a gente fica aqui com o nosso martelinho. E agora é você, João. Tá, 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 tá. Um, dois, três e... Ai, gente, calma. Nossa, velho, que tá sendo uma crescente, hein, mano? Nossa, ele veio ter batido mais forte, de droga. Mas bem, tem que quebrar mais agora. Olha isso, mano. Veio aqui a lasquinha da Virginia. Aí o meu veio de um lado. O do João veio de dois lados. E agora a Ana Moscone. Nossa, a pessoa de cara vai colocar essa força de Muay Thai. Então vai. Dá pra vir aqui. Mostra essa força aí, vai, vai, Hércules, um, dois, três, e eba, e a segunda, a Lasca já foi na oficina. Parece que tá do tamanho da Virgínia, é, tá bem mais ou menos, mas agora vamos para a última, que no caso é Laís, Laís, cuidado hein, se você conseguir não acertar o chão, nossa, é muito melhor. Vai, um, dois, três, e... Eu tenho medo de voar na minha cara. Fecha o olho. Tá bom. Um, dois, três, e... Nossa, foi bem! É que eu fui no canto. Eu não acredito. Virgínia perdeu. Virgínia já se classificou. Não, eu tenho vontade de jogar. É, já tava em último, já. Olha só, vocês perceberam que meu martelo era maior. Bom, agora, galera, a gente vai ver quem ganhou. Ah, Pedro. É, por favor, né, João Vítor. João Vítor ganhou aqui com... Com o martelo tradicional. É, agora deixa eu fazer um negócio, deixa eu usar esse marretão aí, porque a Laís não usou bem esse negócio. Ó. Toca de lado. Eu acho que a gente ia colocar assim, né? É, eu também acho. É, até mais espaço, né? Nossa! Aí é fácil, Pedro. Nossa, a Virgínia foi quebrada e nem... Ah, é que é muito ruim esse martelo. E esse aqui, assim, ó. Nossa senhora, velho. Você tá louco. Você tá louco. Nossa, Pedro. Olha, veio um buraquinho. É, eu acho que o martelão é imbatível, galera. Ai, gente. O martelão é imbatível, tá? Bom, eu acho que só de soltar ele já quebra. Não. Nossa, mas eu até acho que o martelinho... Nossa! O martelinho ficou. Bom, galera, cara, então nós tivemos três provas. A primeira prova foi do quê? De martelar no toco. O meu martelão ganhou. Segunda prova do quadro. Quadro. Martelão do João ganhou. Sim. E a última do tijolo. O martelo ganhou. Martelo. O martelo ganhou essa rodada. Eu cheguei à conclusão de que não é isso que manda. É a pessoa de trás por trás. A pessoa que está comandando o martelo. Exatamente. Tem que ter habilidade, tem que ter força. Obrigado, gente. Obrigado. Tem que ter o quê? Perseverante. É. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários. Lembra de seguir a gente aqui, ó. Segue, 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 segue pra vocês ficarem ligados em tudo. Beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Não saiam no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, tá? Só vídeo legal, só vídeo massa. Clica aqui, é nóis. controllados. Tchau, tchau.